Música Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará, sarará Música Meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Música Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Música Você lida a minha roupa Você lida o meu cabelo Você lida a minha pele Você lida o meu sorriso A verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo, sarará crioulo Salve, salve MPB Música preta brasileira Uma live antirracista Um canto de muitos Na voz de Edson Denizar Sexta-feira Às 21 horas Vê a live lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti